Eu já ouvi tantas palavras bobas que não tem sentido Já senti tanta saudade sua, já senti não, estou sentindo Ou eu te amo já não lhe comove nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar, meu amor foi só ilusão Não nem adianta você falar que me ama Você já tem outro guardado no seu coração Com essas mentiras você acha que me engana Dessa vez eu não caio não, dessa vez eu não caio não Criei coragem e blindei meu coração Criei coragem e blindei meu coração Eu blindei meu coração Blindei meu coração Eu já ouvi tantas palavras bobas que não tem sentido Já senti tanta saudade sua, já senti não, estou sentindo Ou eu te amo já não lhe comove nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar, meu amor foi só ilusão Não nem adianta você falar que me ama Não nem adianta você falar que me ama Eu blindei meu coração Criei coragem e blindei meu coração Eu 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 blindei meu coração Criei coragem e blindei meu coração Eu blindei meu coração Eu blindei meu coração Eu brilho dos peat comprendre Tchau, tchau.